Olha que o Gabriel Chapecó daqui a pouco passa o Breno, mas também daqui a pouco a gente vai ver falha dos goleiros, porque isso é normal em futebol, né? E aí é preciso realmente, ô Maicá, ter muita convicção em relação ao potencial do goleiro quando ele falhar, porque não existe goleiro que não fale. É, Silvio, e esse é o problema que a gente sempre reclama, né? É, eu espero que a direção do Grêmio tenha a mesma paciência com o Chapecó e com o Breno que teve com outros goleiros aí, né, que passaram pelo Grêmio recentemente. Porque tem que ter... essa gurizada que subiu agora, né, Silvio, que tá entrando nesse time do ano passado pra cá, é outra história, né? O Grêmio tá, depois de um bom tempo, o Grêmio tá jogando mal, o time caiu de qualidade, então é óbvio, né? Se os jogadores que são bons caíram de rendimento, imagina os moleques, né? Imagina os guris da base que tão subindo pra jogar com o time. Era muito mais fácil antes, né? Era mais fácil subir, entrava Arthur, entrava Matheus Henrique, porque entrava num time entrosado, azeitado, que jogava bem, com bons jogadores. E eu espero que o Grêmio, ontem o Grêmio terminou o jogo com 9 da base, né? 9 de 11, né? Só o Kahneman... Só o Kahneman e o Cortez, é. Só o Kahneman e o Cortez que não eram da base no final do jogo. Óbvio que não vai ser sempre assim, né? Que o Filipão vai utilizar os jogadores. Eu acho que o... até tava vendo uma notícia agora que o departamento médico liberou o Tchurim, e acho que ele vai ter uma sequência com o Filipão. Acho que o Filipão já viu que o Diego Souza vai ter que esperar um pouquinho, e o Ricardinho tá, infelizmente, num momento ruim, né? No momento de perda de gols.